Onde está, me diga onde está, aquele velho amor Será que se perdeu, brincar de esconder Assim me faz sofrer, assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde está, aquele velho amor Será que se perdeu, dizem que foi pro mal E sem saber nadar, será que vai voltar Será que se salvou, onde está Será que o vento destruiu o nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu escoar Um amor de se eternizar, como pôde acabar O nosso amor, onde está, será que o vento destruiu o nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu escoar Um amor de se eternizar, como pôde acabar O nosso amor, onde está, me diga onde está, aquele velho amor Será que se perdeu, brincar de esconder Assim me faz sofrer, assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde está, aquele velho amor Será que se perdeu, dizem que foi pro mal E sem saber nadar, será que vai voltar Será que se salvou, onde está, será que o vento destruiu o nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu escoar Um amor de se eternizar, como pôde acabar O nosso amor, onde é que está, será que o vento destruiu o nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu escoar Um amor de se eternizar, como pôde acabar O nosso amor, onde é que está, será que o vento destruiu o nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu escoar Um amor de se eternizar, como pôde acabar O nosso amor, onde é que está, será que o vento destruiu o nosso lar O nosso amor, onde é que está, será que o vento destruiu o nosso lar Obrigado.